Aqui ó Fecha um pouquinho mais por favor Pode fechar Aí Tome bem com a vida E olha a contra capa como é São várias músicas Pra vocês dançarem Dançarem muito Quem quer? Vamos fazer o seguinte Quem solta a franga a gama Quero ver O era levantar É o trabalho pro chacrão Agora fora de trás Quero ver O era levantar Quem importa Tem manchava, mirou, vestuidão Corta, pô, muda, fogueira Manda, salta, balão Sorriso e bota São queiro, são queiro São queiro, são queiro Viva noivo, tem becado Padre e intercção Quero ver Quero ver A sua cora filmar Quero ver O era levantar É a família da Xuxa Que chegou na área Quero ver O era levantar Daqui a pouquinho a gente volta Pode entrar Onde a gente vai Quero ver O era levantar O trabalho O chacrão A sua mão Pode arreguer Quero ver O era levantar Não tem de falta Tem manchava, mirou, vestuidão Pode arreguer A chiqueira Faz o sol de galão São queiro, são queiro São queiro, são queiro São queiro, são queiro São queiro Viva noivo, tem manchava Padre e intercção Vamos lá Cavaleiro, puxa, dama Alô, meu Deus Alô, meu Deus Eu quero ver Eu quero ver A cura Toda cura Eu quero ver O era levantar É a família da Xuxa Que chegou na área Amém